Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal Estamos aqui em Imbituba, Santa Catarina Se liga aí, dia de trabalho com a Green Raps E tá aí rapaziada, estamos começando aqui o trabalho em Imbituba Agora são 11 da manhã, praticamente Começando a estrutura aqui Isso é uma rampinha irada Tá, uma rampinha bem compacta aqui no quintal Pra aproveitar, 1,60m de largura 1 de altura e 6,5m de comprimento E é isso aí, vamos mostrar pra vocês aqui então Um vídeo sem cortes A gente tá com pouca edição Mais mostrando a rotina mesmo, dia a dia Tá aqui o mano Gabriel Salve Gabriel Beleza rapaziada Tá aqui o Elton, mano Elton Você já conhece aí das estradas E é isso aí rapaziada Chegamos agora da Bahia Nas próximas semanas aí o vídeo completo lá da Bahia Vou ter que fazer em 3 partes o vídeo lá Porque ficou muito grande E estamos aqui já no frio de novo em Santa Catarina Imbituba, cidade portuária Cidade bem da hora Aqui eu acho que é a Praia da Vila Pelo que eu vi ali no GPS O mano aqui recebeu nós super bem Depois eu vou mostrar ele pra vocês E ele vai ter uma rampinha aqui compacta no quintal Ele tava comentando que vai fazer uma cobertura aqui depois E aí vai ter a rampa vitalícia Coberta aqui nesse paraíso de Santa Catarina E a gente tá aqui Hoje estamos em 3 aqui Hoje o pai não vai nem trabalhar pra não ficar muita aglomeração social Se não aglomera social não pode Daí eu vou ficar só Mostrando, fazendo as imagens aqui pra vocês Sai da Bahia, mas a Bahia não sai dele E o pai tá como? Chegou da Bahia como? Hahaha Daquele jeito As horas passam devagar, rapaziada E esse aí, eu vou dar um suporte pra eles aqui hoje Vou fazer as imagens E daqui a pouco nós estamos aqui mostrando pra vocês O acabamento, o primeiro drop aqui E mais um sonho se realizando aqui no quintal Aqui em Imbituba Rapaziada, que a família toda vai usar Vai curtir Rampinha bem compacta 1,60m de largura Mas dá pra tirar uma onda legal A gente já fez algumas Vou mostrar aqui debaixo pra vocês E é isso aí, rapaziada Daqui a pouco a gente volta aí A estrutura pronta Toda aquela rotina que vocês conhecem Vamos nivelar a rampa aqui Aqui os blocos Nossa fundação Muito importante pra rampa não ficar em contato com o solo Bem nivelado A rampa posicionada sobre os blocos E aí não tem umidade Longe da umidade do solo O último módulo aqui Quase pronto E aí vamos finalizar a estrutura Travar Nivelar E daqui a pouco a gente volta aí Aqui em Imbituba Rapaziada Rapaziada, a estrutura finalizada aqui Tá aí Tá aí A rampa vai ficar irada Encaixadinha aqui no quintal Agora vamos começar a cobertura Gabriel e o alto aqui Vamos começar já o flat agora Então Meio dia Primeiro barrote aqui Então isso tudo já é um calco que a gente faz Do flat Pra essa altura Que é um metro Tá Então tá aí É um compensado 1,60m de largura Flat vai ficar com 2,50m Nós usamos a chapa de 2,50m É isso aí Vamos começar então agora Cobrir os dois lados E daqui a pouco a gente volta Como o cheiro falo da prefeitura pai Tá saindo material aqui Tá tipo como Funcionário Funcionário prefeitura de Imbituba Falta de equipamento E aí Gabriel Tá com a luva ali Já pegou a luva Rapaziada Que é luva Rapaziada Que é o EPI Que é luva É isso aí Tá certo E é isso aí Então Imbituba A cidade portuária Aqui em Santa Catarina Portos importantes No região sul do Brasil Um dos principais portos E eu vou tomar um cafezinho Eu vou tocar Não vou ficar aí Por causa que Muita aglomeração social Não pode irmão Vou ficar aqui retirado Certo rapaziada É o meu distanciamento Distanciamento social Então já tem muito aqui trabalhando Eu vou ficar aqui Dando uma controlada Sem distanciamento social Como é que é Biel Embora da Bahia Mas a Bahia não me deixa Lugazinho Lugazinho rapaz E ficou pronta Agora é uma e meia da tarde Desde as onze Então duas horas e meia A roupinha ficou irada Só pra vocês Um sessenta de largura Seis e meia de comprimento E um de altura Boa Tá dando o último Talento aqui Rampa pronta Agora vamos ver se a gente Arruma um skate aqui Que a gente tá sem carro Estamos improvisando O carro do Biel Acabamos esquecendo Todos os skates Agora vamos ver se a gente Arruma um skate aqui Pra finalizar com drop Mais um dia de trabalho Sabadão Rapaziada É isso aí Salve Gabriel Salve Elton Esse aqui é o mano Sangue bom aqui Dono da pista aqui É nóis irmão Tá aí a rampa pra tu Rampinha irada Não tem um skate aí pra nós Que a gente não trouxe Então vamos dar um drop aqui Pra ver se é bom mesmo O serviço Não adianta tá bonito E ficar ruim de andar né Tá bom E é isso aí Vamos finalizando Desde já pedindo aí Pra rapaziada O que o Gabriel Rapaziada Rapaziada o que? Deixa o likezinho aí Compartilha E ó Se inscreve no canal Que tá tendo novidade Pra caramba Fala tu Elton É Deixa o like lá Rapaziada E é isso aí rapaziada Vamos pegar um skate aqui O Elton vai filmar Posso dropar primeiro Que é tu? Segura aí Elton É um drop pra nós Sentir Vai que rolê É isso aí rapaziada Então vocês acompanharem Um dia de trabalho Mais um aqui em Bituba Espero que tenham gostado Deixa o like aí Compartilha Tamo junto Green Raps É isso aí mano É isso aí mano Tá mano É isso aí